É isso aí pessoal, boa noite, feliz ano novo pra vocês, eu estou aqui no castelo de São Filipe, em Setúbal, na cidade maravilhosa, onde eu moro, e nada mais, nada menos, Christian Vale, aqui presente, é, radical, estamos aqui, 2022, de muita paz, de muita bênção, muita prosperidade, principalmente a prosperidade vem da saúde, que nós precisamos ir muito pra esse planeta, Portugal, Brasil, amo vocês aí, tudo de bom. Estamos aqui pra, pra desejar pra vocês um bom ano e que tudo corra bem, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, que 2022 possa ser de muitas realizações, muitas conquistas, e primeiro que possamos buscar mais a Deus, mais a face dEle, tá bem? E por aqui nós ficaremos, e curtiremos, e desceremos agora, para a praia. Vem na moto, vem, vem, senta aqui ó, não me liga não cara. Não vou desligar não. Não me liga não. Poxa, não vou desligar não. Poxa, quantos fogos já tu fiz. Olha ali gente. Vamos lá? Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, amor. Vamos descer. Um colegio básico com o meu amor, o meu Deus da Live, em 2022 já começamos assim, o grande de uma roca. Acelerando. É isso aí gente, Deus abençoe a cada um de vocês mais uma vez. Estamos aqui ó, descendo Castelinho de São Felipe aqui ó, ladeirinho aqui. E dizer pra vocês que a gente tá muito grato a Deus por tudo que nós vivemos, por todos os milagres em 2021, né? Que foram muitas provações, mas também foram de muitas bênçãos, né? A gente quer agradecer em especial a cada vida de pessoas que entraram em nossas vidas, em 2021, nos abençoou e que a gente também foi ser canal de bênção na vida delas. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Família Paris, te amamos. Família Setúbal, amamos vocês. Olha, vem passando gás. Valeu irmão, valeu de novo. Beijo de novo. Tá, vamos nós. Uhul, daqui a pouco nem mais galera. Fui.